. . . . . Caraca! . Que isso! O Loh conseguiu mesmo! . 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 Olha que fofoqueiros. As fofoca comendo, solta. Ah, eles também se uniram, né? Eita, tá cheio das alianças agora! Caos! Muito caos! Boa pergunta, Luffy. Ah, pega ele pelo cabelo mesmo. Aí mesmo, ele tem que cumprir com a parte do acordo, né? Caraca, era majestade, majestade mesmo, ele tinha súbditos e tudo mais. Colocou os telefones tudo no corredor. Sol do Loli, ó. Ixi, amor! Olha, ele tem um plano! Ele tem um plano! Ele tem um plano! Espera, ele não vai atender? Ih, ele tá com muita calma. É a Toei. É a Toei que tá no caminho dele atender esse telefone. Pera, 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 pera. Ah! Bora de episódio de 629! Oh, como fica? Não fica. Eita, o segredo aí tá... Essa querida não tinha sido sequestrada lá pelo Barba Negra ou algo do tipo? Será que ela se juntou à Barba Negra? Eu não lembro muito bem o que aconteceu na cena dela. Doce que o Jindro está indo lá. Jindro, o bravo. O Jindro, o bravo. Jindro, o bravo. O que é que eu falo? Crocodile! Por que os nossos amigos estão morrendo? Eu falo, eu falo! Eu falo, eu falo. A minha fila, eu falo. Eu falo, eu falo. O problema é aqui. Iwara e Tora Haruka. O objetivo é diferente de nós. Qual é o objetivo? Ai, caralho! Confia! Ele joga na cara Seu irmão morreu Ele é um bosta O que? Comida? Comida? Calma... Qual o que é oaprèsista? Comida! Comida e comidas друзья! Isso é o ataque profundo! Ataque especial chamada de carisma O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O Fujio do ato com o Kiz Era só pra saber se o dites Dores Rosa do Kiko Greenbeatt Dowl Né o chão chido não a visita o maio o que é o o o o o o o O que é isso? Mas que onde tem isso aí eu sei. Mas eu preciso de um peruca azul para fazer esse penteado do Frank, mano. Vamos lá, vai super! Como você pede uma arma com ele! Super! Não, não, não... Não, não... Sim, antes... Seguindo a Greenbitt, ele disse que... Ele disse que... Ele disse que... Ele disse que... Ele disse que o Dress Rovado vai ter um船. Não, não tem o que aconteceu. Não tem o que aconteceu. Não, não tem o que aconteceu. Ele disse que... Dress Rovado... O que aconteceu, não? Aqui foi pior que foi isso que eu imaginei. O Vestido Rovado. Vestido roço. É, Loh. Onde tu foi amarrar os teus cavalos? Onde você foi se enfiar, cara? Onde você foi? Eu não tenho que ir para mim. É, Loh. Então, os teus cavalos vão se separar. Então, vamos lá. Então, vamos lá para onde vamos lá. Obrigado! Loh, Loh. Você vai me levar a você? Loh. Loh. O Loco é um irmão perdido do Luke, hein? Ai, meu Deus! O Loco, o Loco é um irmão que se tornou. E aí, o Loco! Chega! O Loco! Atenção! O Loco! O Loco é um irmão que se tornou. O Loco é um irmão que se tornou. O Loco é um irmão que se tornou. Eita. O Loco é um irmão que se tornou. Eu vou tentar pegar o parceiro, Destruir o Amazém. Depois partir. Mas se eles entregarem o Cheezer, eles podem criar de novo. Não é um problema?